Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar do vídeo, o filme Passar na Terra Quente, na segunda final, filme 2018, um filme que sou muito fã, Vingadores Guerra Infinita. Esse é o filme de 2018, é um dos meus filmes favoritos da Marvel, é o filme da Marvel Vingadores Guerra Infinita, que é Passar na Terra Quente, ele é baseado na equipe dos Vingadores, é o 19º filme do universo da Marvel, é o 19º filme, é um filme muito bom, é a continuação do Vingadores, era de outro, esse é um filme de ação, aventura, fantasia, esse filme foi lançado no Brasil, dia 26 de abril de 2018, ele alcançou uma bilheteria de 2 bilhões, é um filme muito bom, passa na Terra Quente, nessa segunda-feira, Vingadores Guerra Infinita, ele contou com uma crítica de 85% no site Rota Amatórias, site crítica, uma crítica boa, 85% para o filme Vingadores Guerra Infinita. Esse filme teve um orçamento de 350 milhões e o filme arrecadou 2 bilhões, depois desse filme tem o Vingadores Ultimato, que é o último filme do universo do Vingadores Ultimato, que é um filme muito bom, Vingadores Guerra Infinita, passa na Rede Globo, na Terra Quente, a primeira vez, se você gostou, curte aí, bebe fã, bebe fã de filme, sério, se eu que não quero. Pudês é rádio. Esses raios vão te derrotar, Sam O que? Raios? Tudor, seus raios não me acertam Eu sou muito mais rápido agora Eu sou um velocista muito rápido Vou te acertar tudo Seu poder é muito fraco Meu defesa É muito daora Paga esse barrinho eu sou Pode ser fraco Sério Você continua Ainda muito fraco Para um super herói Vou te acertar tudo Você nunca vai me derrotar E ai Sam O que? Eu tenho novos poderes Eu posso abrir portais Eu não vou deixar Em todos os lugares Que eu quero Hahahaha Você não vai deixar E é você Sam Eu vou te acertar tudo Eu vou te acertar tudo Errou Vou tentar de novo Te acertei tudo Meu poder Sua defesa Não vai suportar meu grande poder Certo Eu consegui defender Sua defesa é muito fraca Com esse novo poder Você Com esse novo poder Você não vai Você não vai se defender Aham Aham Você não aceitou Tudor Eu tenho novos poder do Caio Aham Errou Irmão O Tudor Você tem poderes De abrir portais Viajar para todo lugar que quer Irmão Eu também vou ter que Você vai ter que me dar poderes também De abrir portais Poderes De abrir portal Vou te dar poderes então Agora Agora Você tem Novos poderes irmão Sen Agora você pode abrir portais Pronto? Hum Legal Tem certeza? Consegui 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 Agora eu vou ter que ir atrás do Tudor Agora eu poderei ir atrás do Tudor Irmão, começa o treinamento Tá pronto? Pode começar o treinamento Tá muito rápido Tem que ser esse mesmo, tem que ser rápido Mais um pouquinho Paparaço Para Não tá bom, vou parar então Ou, você quase me acertou Passou o pé Você é doido? Uma azuca Só para finalizar Uma bazuca Sam Com esse poder agora Que poder é esse? Não vai ter uma defesa sua Que vai poder defender Ou seja, vou mostrar um poder Do cupido Do cupido Cocu Do dracomar Câmera Cocu? Vou te mostrar Não Não É o poder do Não Não Câmera É isso o senso Foge O meu poder do cocô é muito forte Kamehá E aí, senso Eu vou te derrotar agora Tudo